Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei. Pela igreja peregrina, intercedei. Pelos jovens namorados, intercedei. Pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei. Pela igreja peregrina, pernambilidade, pernambilidade, intercedei. Pela igreja peregrina, intercedei a Deus por nós. Pela igreja peregrina, intercedei. Pela igreja peregrina, intercedei. Pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei pela paz da humanidade, intercedei para sermos mais fraternos, intercedei para acharmos o perdido, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.